A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac, fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posse. Dá um show de preços baixos. Supermercado Posse. Dá hora de fazer as compras da semana ou do mês. Prefira sempre o Supermercado Posse. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade. Os principais destaques dessa noite. Avenida Presidente Vargas e Nova Área Industrial. Duas das principais metas para 2020. Departamento de Habitação. Um ano de muito trabalho. Paolo Iohar, tarólogo. Dá dicas sobre cores para o final de ano. Tenente da Brigada Militar. Dá dicas de segurança nas propriedades rurais para este final de ano. Greve dos professores. Ataca a proposta do governo que pretende aumentar contribuição em até 14,08% no funcionalismo público. Proposta para proibição de fogos estampidos é aprovada na Câmara de Vereadores. Rádio Lagoa FM e Lagoa TV estiveram presentes na Festa do Boqueirão. O segmento de comentários hoje com Alessandro Muliterno. E no esporte, depois de nove temporadas no futsal italiano, Lagoense Dili começará uma temporada pelo Lagoa Futsal. Tem também as informações da segurança pública com Daniel Carvalho. Tudo isso você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está começando. Secretário Municipal de Planejamento, Idenir Degeroni, esteve participando do programa Bom Dia Cidade desta quinta-feira. Avaliou como foi 2019 e projetou 2020. Duas das principais metas para o ano que vem serão a conclusão da Avenida Presidente Vargas e a infraestrutura da nova área industrial. Ademar, nós recebemos um projeto onde tivemos alguns problemas, diversos problemas. Inclusive agora, no dia 24, pela manhã, acabamos atendendo as últimas demandas. Foram 79 itens da reprogramação que nos foi solicitado. Foi entregue para a caixa no dia 24. Hoje, eu já sei por e-mail que foi físico e também eu enviei por e-mail. Eu sei que já receberam o arquivo, então, nesses últimos dias aí, que é o prazo também para eles estudarem a reprogramação, aprovarem a reprogramação. Teve acréscimos, tivemos aditamentos de volumes e de serviços, inclusive com inclusão de serviços novos, que não estavam previstos no orçamento. Como tivemos também lá no início, já em 2017, até em 2016, já a supressão de alguns serviços pelo engenheiro Leão, que perceberam que no projeto poderiam ser suprimidos alguns serviços que jamais seriam utilizados. Então, nós temos aí um controle e um monitoramento muito grande em relação ao que está sendo feito e aos recursos que estão sendo aditados e suprimidos nessa obra. Estava mantido o prazo para a conclusão da obra, que foi anunciado há algumas semanas atrás, ao secretário de Girones? Sim, com o contrato com a empresa, nós temos a data limite 30 de 6 de 2020. Claro que com a Caixa Federal é outro compromisso, é outro cronograma de desembolso e pagamento, mas com a empresa é esse. Temos já a previsão, estamos aguardando, a partir do dia 6, o retorno dessa empresa, a MATE, conforme a reunião que nós tivemos junto à Caixa e à Prefeitura Municipal, lá em Passu Fundo, e também o retorno da Bripasa, que é um contrato Corsã e Bripasa, para o dia 8 de janeiro. Bom, falamos sobre o que de mais importante foi possível realizar e o que não foi possível concretizar ao longo de 2019. Para 2020, duas grandes metas, a questão da Presidente Vargas, a conclusão, que é uma obra de grande porte, e a questão da área industrial, da nova área industrial. O município tem recursos previstos para as obras necessárias de infraestrutura lá dessa nova área industrial? Ademar, esses recursos nós temos que buscar, principalmente na base de recursos próprios, porque não temos nenhuma emenda prevista para essa área. Tivemos um pequeno investimento de uma pavimentação que vai ser destinada para a área industrial que está em operação. E essa área não temos recursos, então terá que ser realizado investimentos gradativos com recursos próprios do município. Com recursos próprios? E o município tem esses recursos? Sim, na verdade. Mesmo assim, vai buscando recursos externos? Sempre, Ademar. Através de emendas? Toda a administração tem esse processo. Ou através de financiamento. Nós temos as opções do financiamento, via os agentes financeiros, ou emendas, que esse é o recurso mais barato, com certeza. E recursos próprios, que o município vai gerando com impostos próprios, né? E que você tem a liberdade de utilizar nos segmentos que foram priorizados. Outra meta, outro objetivo para 2020, imagino a questão das praças na Avenida Afonso Pena, dois canteiros centrais. Estas, Ademar, estão no estágio de complementação de projetos. Está com a responsável arquitetos da Simone Quadros, que são áreas correspondentes, são a emenda também, 250 mil reais, que vai abranger dois canteiros. E se tivermos opção residual do recurso, serão estabelecidos a iluminação de mais seis canteiros que não possuem iluminação definida hoje, em andamento. Sim. Já há projeto para essas obras? Sim. A questão especialmente desses canteiros lá próximos, a Serra Uri Verde? Esses projetos já estão na fase de detalhamento. Nós apresentamos a proposta, foram aceitas pela União, através do Ministério do Turismo, e hoje o projeto já está em fase de detalhamento e orçamentação. No que recebemos autorização da Caixa Federal, que é a sua obra Caixa, através da Caixa Federal, nós estaremos licitando a obra. Uma das secretarias em que as demandas são imensas é a da ação social e habitação. Essas demandas se tornaram maiores ainda em função dos desastres naturais que têm castigado o Lagoa Vermelha ultimamente. Miguel Gilberto dos Passos, do Departamento de Habitação, falou a respeito. Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É um prazer muito grande estar aqui fazendo uma prestação de conta do nosso trabalho realizado no Departamento de Habitação. Já há um bom tempo que não conversávamos aí. Como é que foi o ano de 2019? De muito trabalho, de muita ação, especialmente em função... Eu até comentava anteriormente com o secretário Edenir de Geroni, dos dois desastres naturais, chuva de granizo e, dali 15 dias, vendaval. Na verdade, a gente estava se acomodando, tentando se organizar a chuva de granizo e o vendaval. Então, foi assim, ainda bem, para a nossa felicidade, que o grupo da administração, eles trabalharam muito unidos ali. A maioria dos funcionários da prefeitura desligou o seu computador e foi para a rua, foi ajudar nós. Porque a nossa equipe da Secretaria da Habitação e Ação Social ali, ela é uma equipe bastante restrita. A gente não tem operários, né? Então, a gente pôde contar com todos os funcionários da diretoria de obra, a Secretaria da Educação, Saúde. A gente via todo mundo trabalhando, né? Isso serviu para dar um ânimo para nós, da nossa secretaria. Porque a nossa secretaria... Eu não sei como as outras administrações viam a nossa secretaria. Porque a nossa secretaria é uma secretaria bastante enxuta. Nós temos poucos veículos, nós temos pouco pessoal, né? Nós precisaríamos ali ter... Agora, nós estamos tentando providenciar um caminhãozinho para transporte. Porque esse pessoal que foi atingido tanto pelo temporal da chuva de pedra, do granizo e covento, teve casas em torno de umas 10 a 20 casas que foram interditadas, né? Então, esse pessoal precisou de todo o material, precisaram nós ter aquele assessoramento, levar madeira, levar brasilita, até porque os recursos das pessoas são curtos. Ninguém esperava que viesse uma chuva. O que que leva à interdição, Miguel? Na verdade, assim, a Defesa Civil chega lá e os critérios são usados pela Defesa Civil. Mas eles avaliam tudo, desde a estrutura, a instalação elétrica, a sualho, o cepo, enfim. E várias estavam nessa situação, né? Bastante abaladas essas casinhas feitas de bairro, muitas casas feitas com chapas, né? Choveu outras, aquelas com forno de PVC, quando a chuva entrou no PVC, ela caiu para baixo, né? A madeira, o madeiramento em função do PVC, que é um produto liviano, as pessoas muitas vezes fazem a estrutura também com madeiramento mais frágil. E quando dá uma chuva ali que pesa, ela vai caindo, né? Então, eu acredito que foi em função, é em função disso que a interdição acontece. E a partir dali, estourou aonde? Na Secretaria da Habitação e Ação Social, né? Nós tivemos uma correria muito grande, né? E a gente pedia para a população que nós não tenhamos caminhão. Nós estávamos ocupando o caminhão da Secretaria de Obras e da Educação, né? Só que também entrou em choque com o final do ano. A gente via aberração, que o pessoal dizia, ah, mas não enfeitam as praças, não isso, aquilo. Aquele caminhão que estava sendo usado para transportar o Brasilito e as madeiras, era o mesmo caminhão que transportava os enfeites para as praças. E daí eu sempre me dizia, o que nós vamos priorizar? Nós tínhamos fazer uma pressão para conseguir esse caminhão, né? Porque não adiantava nós estar com a praça toda enfeitada, tudo bonita, e as pessoas nos bairros, com as casas destelhadas, com as casas caindo, passando o Natal, né? Lá, totalmente abandonados, né? Então, eu acho que a população deve entender se não teve todo aquele enfeito natalino na cidade, que foi priorizado, talvez outros anos fosse bem mais enfeitado, né? Mas, o transtorno foi muito grande, a correria foi muito grande. Então, a gente sempre dependia do transporte, das pessoas, do pessoal da Secretaria da Educação, inclusive, ajudando nós, os operários que tem ali, ajudando nós, ajudando a carregar, ajudando a descarregar. Então, nós ficamos naquela disputa, com aquele caminhãozinho, que é um caminhão bom, de carroceria, que facilita para a gente carregar e transportar tanto o Brasilito como a madeira. Paolo Yohar, tarólogo, dá dicas sobre cores para o final de ano e comenta que as cores são importantes para a renovação e intensificação do ano que está por vir. Mas, na verdade, se formos pensar numa palheta de cores, o preto, ele é a absorção de todas as cores. Então, dentro dele, temos todas as cores específicas. E o branco são as reflexões, então, são todas as cores expandidas, são todas as cores claras. Então, nós também podemos ter nesse preto uma renovação no sentido de que todas as coisas negativas que nós tivemos nesse ano, nós podemos deixar para trás ou podemos renová-las para um novo ano. Pois a simbologia de cada cor, ela vai ter um significado também específico, além do que nós enxergamos ou vemos. Digamos assim, em alguns aspectos, tanto os religiosos como os culturais, cada cor tem um significado diferente. Então, tem lugares que a cor preta não é usada para o enterro, mas sim para mostrar que você chegou em um estado elevado, que você tem todas as cores. Usando um exemplo super simples e rápido, em todas as artes marciais, a última faixa é a preta, porque ela é a absorção de todas as cores. Então, só os mestres podem usar preto por conta disso. Então, digamos assim, tem toda a simbologia, mas também tem o significado de cada cor. O Tenente Paz, da Brigada Militar, fala sobre os cuidados que devemos ter nas festas de finais de ano, ao deixarmos as nossas casas, principalmente propriedades rurais. Hoje, eu diria assim, primeiro, é aquela situação do grupo de WhatsApp ou aquele vizinho de confiança para você deixar os cuidados dele, informando que não tem ninguém na propriedade em determinados horários. Se você passar algum carro, alguém desconhecido na região aí, dê uma olhada para mim, eu aviso a polícia. De repente, deixar alguém pousando, de noite. De repente, deixar um caseiro, né? Primeiro começa com um caseiro. Ah, não teve condições. Era uma saída, de repente foi uma saída de urgência ali, que o cara precisou ir para o hospital, digamos assim. Teve que sair. Se você conseguir ter um sistema de monitoramento através de um circuito de câmeras, hoje você pode ter um acesso remoto do teu celular. Deixou lá o sistema funcionando e você tem um acesso remoto do teu celular. Está ali, observando o que está acontecendo pela internet. Como se estivesse lá. Monitoramento, caseiro, propriedade cercada, né? De repente, tem um cachorro bravo. Se tiver um cachorro ali que dá sinal. O cachorro tem que ser aquele cachorro adestrado, né? Que conheça também. Porque o cachorro, ele vai emitir o sinal. Chegou alguém ali estranho, ele vai... Vai avançar, ele vai acarar. Então, ele vai acabar despertando a atenção, de repente, do vizinho, aquele que está informado. Aquele grupo de WhatsApp que nós falamos antes. Você vê alguém passando por aí, minha casa está sozinha. Avisa a polícia. Não deixar luzes externas ligadas. A luz externa da casa. Você deixou ligado durante o dia, o camarada passou lá na estrada. Pá! Olha a luz, o cara lá está ligado, não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. Passou o dia inteiro ligado. Ficam cuidando, né? O que aconteceu, por exemplo, em termos de abjato hoje. Você não deixar o gado em pastagens perto das estradas. Perto das estradas. Se você deixar ele perto das estradas durante o dia... Fica defasso. À noite, traga para algum piquete, algum... Perto da casa, ou para trás da propriedade. Exatamente. Que não chame a atenção. Mangueira com carregador, com visibilidade. Aqui no Capão do Cipó, a mangueira da vítima ali, do lado da cerca, do lado da estrada, com carregador. Então, tudo pronto, né? Tudo facilitador. Tudo facilitador. Então, tem, precisa de um carregador, trabalha com... O seu foco é agropecuária? Tenha, mas que não fique visível lá da estrada. Faça num ponto que não fique visível. E daqui a pouco, uma corrente, um cadeado, uma coisa que também ajuda, né? Cadeado no portão. Aquela situação, o cara coloca lá o nome do proprietário em cima do portão. Não, não façam isso, porque daqui a pouco o cara tá encomendado. Só vai lá na propriedade do Cristiano lá, que esse é forte, tem máquina, tem defensivo, não sei o quê. E o cara vem vindo com o seu veículo pra fazer o furto e tá o nome lá. É aqui. Cristiano Lacerda. É aqui que eu tenho que ir. Achamos o homem. É. Então, sinais de identificação, não passe. A questão do gado, gado marcado, né? De preferência com fotos desse gado. Sim. Isso tudo dificulta a ação do criminoso, né? As manifestações continuam em Porto Alegre. Sindicatos de vários setores do funcionalismo público seguem com protestos contra a proposta do governo, que pretende aumentar a contribuição em até 14,08% no funcionalismo público. É o que nos conta Juarez Noleson, presidente do 25º núcleo do Cepers. O pessoal, vou dizer, os nossos, os deputados, entraram com uma liminar, tornando inconstitucional a ideia que o governo teve para aprovar. Esse pacote, essa parte aí, Ademar, era uma parte que falava da Previdência. E como houve a reforma da Previdência Nacional, o governo tem que fazer um encaixe ou uma legislação nova, um APL, para que possa adaptar essa mudança que ele está propondo no pacote, que é o aumento da contribuição das pessoas que já contribuíram a vida toda, Ademar, os aposentados. Vai chegar até 14,8%. Nós estamos há 51 meses sem receber, sem aumento, e temos há 47 meses sem ter salário integralizado, parcelado, isto é. E ainda vem essa bomba para cima de nós, que é o desconto dos aposentados, e nós também vamos ter um aumento no desconto do IP. Se deu mal o governo, falta experiência, um guri novo e tal, acho que tem que dar os méritos para ele desculpar, mas se deu mal. Hoje nós temos mais de 1.500 funcionários, professores, policial, bombeiros, civil, todos os funcionários públicos. Então nós fizemos uma praça de guerra dentro do Palácio, onde está acontecendo a votação. E foi no palco nosso, lá no caminhão de som, vários deputados, os que pensam em educação, os outros são sempre omissos, né? E a gente está sempre elegendo eles, né, Ademar? Isso que é incrível, né? Ranieri Bosa fala sobre a proposta que proíbe fogos de artifício de som estampido no município de Lagoa Vermelha. Após ser rejeitada em 2018, a proposta foi novamente votada e aprovada em 2019. Como tu colocaste, Bruno, a proposta foi votada recentemente pela Câmara. É a segunda vez que essa proposta vai a plenário aqui no nosso município. No ano passado, ela já havia sido proposta, mas havia sido rejeitada. Significa que a maioria dos vereadores entendeu que a proibição não era válida. Houve um grande apelo social, houve uma grande mobilização social no sentido de colher assinaturas. Essa proposta, ela deixou de ser do Ranieri, do Vicente, do Zé Mário, da Márcia, e se transformou numa proposta pública, em algo que partiu da sociedade para a Câmara. Isso fez com que alguns vereadores revissem a sua postura, a sua decisão. E esse segundo ano, então, quando a proposta foi votada, ela obteve uma vitória esmagadora de 8 a 2. O que hoje eu penso que a maior parte das pessoas se questionem é de que forma será fiscalizada a proposta. E aqui nós temos uma pauta bastante interessante para falarmos, então. A fiscalização, Bruno, ela dependerá basicamente de um controle social. Ou seja, as pessoas já sabem que é proibido manusear fogos com estampido. Aqueles fogos de queima, os visuais, eles continuam permitidos. Entretanto, existem dois pontos que nós precisamos que todas as pessoas tenham domínio. O primeiro, apenas estabelecimentos com uma licença especial podem comercializar fogos de artifício. Sejam os famosos foguetes, os rojões, as bombinhas, baterias ou mesmo os fogos de efeito visual. Aqui em Lagoa Vermelha, pelo levantamento realizado no último semestre, apenas um estabelecimento comercial está credenciado a fazer a venda desses artigos. Significa que aquele mercado, aquele barzinho do bairro que vende foguetes, vende de forma irregular, está sujeito à sanção das leis. Não da lei municipal criada este ano, mas da lei federal, que já está vigente há um bom tempo. O que ocorrerá a partir de agora? Talvez uma fiscalização mais intensa dos órgãos municipais, fazendo valer também a legislação federal. No que diz respeito à norma municipal, que seria o manuseio desses fogos, nós dependeremos ainda da boa vontade da população em promover a fiscalização. Como não há um disco de denúncia, um canal direto para que essa fiscalização ocorra em loco, será necessário que as pessoas que se sentirem incomodadas possam filmar, gravar esse acontecimento e na sequência então promover denúncia na Secretaria da Fazenda, que será o órgão que fará a fiscalização na nossa auditoria da Receita Municipal. É importante que as pessoas saibam que não pode ser uma denúncia anônima, mas será preservada a identidade da pessoa que promover então essa denúncia. Já que tu comentaste sobre a denúncia, falando um pouco sobre a multa mesmo, vai ser uma multa grande e de altos valores? Bruno, a iniciativa da Câmara previa uma multa até maior do que aquela que foi aprovada. Nós prevíamos uma multa que poderia girar em torno de até R$ 20 mil para comerciantes. Houve um entendimento da maior parte dos colegas então, inclusive meu, que essa multa poderia ser readequada para valores mais baixos. Então a multa parte de R$ 2 mil. E no caso de reincidência ela vai dobrando. Então R$ 2 mil, se a pessoa continuar praticando esse ato, R$ 4 mil, R$ 8 mil. Vai depender também da quantidade e dos tipos de fogos. Então eu não considero R$ 2 mil uma multa leve, uma multa baixa. Acho que ninguém estaria disposto a pagar R$ 2 mil para ter alguns minutos de, entre aspas, uma euforia artificial que seria produzida através dos estampidos dos fogos de artifício. Então é importante que as pessoas saibam que mais do que a multa, elas estão cometendo um crime que agride não apenas animais, como muitas pessoas julgam a proposta sendo algo inerente da causa animal. Mas estão agredindo pessoas enfermas, pessoas idosas, crianças recém-nascidas, autistas e mesmo, Bruno, as outras pessoas que não gostam desse tipo de comemoração. No último dia 22, nossa emissora esteve acompanhando a festa em louvor à Nossa Senhora das Graças na comunidade do Boqueirão. Você confere os detalhes na reportagem do Daniel Carvalho. Dia 22 de dezembro, aconteceu mais uma grande festa na Capela Nossa Senhora das Graças do Boqueirão. A rádio Lagoa FM e Lagoa TV esteve acompanhando toda a programação. Às 10 horas e 30 minutos, aconteceu a Santa Missa com a participação do coral Caminhos da Fé. Também contou com a participação da comunidade nos enfeites natalinos, a chegada de José e Maria, além de outras atividades como batismos e consagrações. Logo após a Santa Missa, um delicioso churrasco foi servido a toda a comunidade que estiveram pagando suas visitas, entidades que também foram convidadas e famílias, inclusive de outras cidades que estiveram visitando a comunidade. À tarde, logo após o leilão, teve início a um matinê dançante, animado pela banda Portal da Serra de Portão, Rio Grande do Sul. Ao finalizar o nosso trabalho de cobertura do evento, ouvimos o senhor Remy Godinho, um dos festeiros e organizadores do evento. A preocupação da gente é muito grande em tratar bem o pessoal que chega na nossa comunidade. É assim, a preocupação é grande, mas vale a pena. A gente é compensado por isso. É uma festa grande, maravilhosa, graças a Deus. Vendemos toda a carne, carnemos as vacas. Olha, isso aí já é um grande sinal que o povo veio, né? Veio sim. Então, só nos resta agradecer as comunidades, todos que participam, as comunidades de vizinho, pessoal, pessoal de Caxias do Sul, que tem um monte de gente de Caxias do Sul, Nova Prata, Veranópolis, Bento, por aí, né? Então, a gente tem que agradecer muito, Daniel, porque, olha, a gente não faz a festa sozinho, né? É o pessoal que vem aqui que consegue fazer a festa junto com nós, né? Durante a manifestação do padre lá na missa, ele comentava que a festa, para ela ter um sucesso, ela não é de um dia para o outro. São dias e meses, inclusive, de se preparando, organizando, tanto a parte da missa, tanto a parte do salão, quanto da banda, quanto da carne. Então, não é de uma hora para a outra. É muito trabalho envolvido, não é mesmo? É muito trabalho envolvido, né? Então, que nem assim, ó. Como tu falou, Daniel, não é de uma hora para a outra. Já está definida a próxima festa? Já tem data? Já tem banda? Ou ainda estão a definir? Já está definida, sim, Daniel. Vai ser o dia, no segundo domingo de maio, o dia, ainda não decidi bem. E a banda, com certeza, vai ser um grupo, ou uma banda, sei lá, de peso também, Daniel. Ainda não foi definido? Ainda não foi definido, ainda estou correndo atrás e acertando os detalhes, mas queria ver se conseguia a banda São Francisco, mas, de repente, não vai ser possível, porque eles estão com a agenda cheia, né? De repente, o musical Calmon, é uma dessas bandas aí que a gente vai contratar, mas vai ser uma banda de peso mesmo, Daniel. Com certeza, uma das bandas aí também para manter o nível, né? Na edição passada, se não me falha a memória, o ano passado eu vim, eu tinha os quatro Galdérios, os quatro Galdérios, né? Depois, eu não sei se teve outras festas, mas, enfim, que sempre mantendo o mesmo nível, né, Tiago? Mantendo o mesmo nível. Por exemplo, em agosto ali, que tinha uma festa ali, que era a integração com o Clube de Mães, foi os Bertuzzi, o Ginei Bertuzzi, que veio tocar ali, deu uma festa maravilhosa, de grande também. Com certeza, isso. Com certeza, Daniel, daqui para frente, vai ser só festas boas. Com certeza pode, que a nossa comunidade está do nível excelente mesmo. Intervalo. E a seguir, a gente volta com o segmento de comentários. Hoje, o comentarista é Alessandro Moliter. Tem também notícia do esporte, tem as informações da segurança pública. A gente já volta. A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store. Em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Tratormac. Fone 3358 1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio. E também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358 1744. O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósser. Supermercado Pósser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358 8025. E a gente volta agora com o comentarista Alessandro Moniterno no segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores. Hoje, vamos falar aqui um pouquinho do Natal, do Papai Noel, do 25 de dezembro. Bom, é uma pergunta que se faz necessária para todos aqueles que nos assistem. O que é o Natal para vocês? Ah, o Papai Noel chegou, crianças reunidas, também muita gente querendo receber os seus presentes. Se a gente começar a pensar no verdadeiro espírito natalino, a gente não pode esquecer do dono da festa. Não é o Papai Noel, não é o dono da casa que fez aquela ceia maravilhosa, e sim aquele menino que nasceu. Jesus Cristo, Maria, José, Deus que fez com que ele viesse ao mundo para nos salvar, e muitas vezes nós deixamos ele de lado. De que forma? Nossa ceia foi maravilhosa. Nós concedemos alguma coisa para outras famílias, outros semelhantes, ter uma ceia parecida, ou uma ceia simples, mas que saciasse a fome. Ah, detalhe, aqui cabe mais um parênteses que a gente deve abrir. Não podemos cair nos pontos das cartinhas, muita gente se aproveitando. Devemos realmente ver quem precisa ou não. Mas voltando no nosso comentário, a gente não pode esquecer que é do verdadeiro espírito natalino. Estender a mão, ele veio para nos salvar, morreu crucificado para nossa salvação. E será que a gente, no decorrer de 2019, que está se findando agora, semana que vem, estendeu a mão para aquelas pessoas que precisavam? Ou simplesmente, aquela vez que estendeu a mão, era por alguma conveniência? Pense nisso, reflita, porque Jesus Cristo e a solidariedade, sem dúvida nenhuma, são o quê? Do dia de Natal. No mais, só resta a gente desejar um Feliz Natal, um pouquinho atrasado, mas nem tanto assim. E um ótimo ano novo para todos os nossos telespectadores da Lagoa TV. Muito obrigado. Depois de nove temporadas no futsal italiano, o lagoense Dili começará uma temporada pelo Lagoa Futsal pela primeira vez. O atleta já havia defendido o time de Lagoa Vermelha em outros anos, mas sempre com a competição em andamento. Dili garante dedicação total à equipe a partir da pré-temporada em fevereiro. O Ivan me ligou, disse que precisava conversar comigo e marcamos uma reunião, eu, ele e o Adão, o professor Adão. E foi bem rápido assim, poucas conversas. Eu acho que a negociação foi fechada ali em questão de muita pouca coisa. Era um desejo meu, né? Era um desejo meu, então, até porque foi nove anos na Itália, eu nunca, nunca tinha pegado, nunca peguei uma pré-temporada, né? Então, esse ano vão se dizer que vai começar, vai começar. E aí, é que nem eu falei, era um desejo meu e foi bem rápido a negociação. Então, essas tuas passagens pelas equipes aqui de Lagoa Vermelha sempre foram assim nessa reta final de ano, reta final de temporada, sempre quando você retornava da Itália, né? É, até porque todo mundo sabe que quando você vem é outro estilo de jogo, é você entrar no ritmo, é totalmente diferente. E esse ano não, esse ano, é que nem eu falei, você pegar uma pré-temporada, você pegar, estar com o grupo, né? Com todo o time, toda a diretoria ali, todo mundo junto, desde o começo, eu tenho certeza que vai ser outra coisa. Nos outros anos, eu peguei sempre na metade da temporada, então, ficava ruim não só pra mim, como pra eles também. Então, esse ano, eu botei na cabeça, tinha proposta de três clubes lá da Itália, mas esse foi um desejo meu de ficar. A gente conversou com a minha esposa, com toda a minha família e foi bem aceito isso. Isso eu ia te questionar justamente nesse momento, sobre uma possibilidade de retorno pro futsal italiano, essa possibilidade de propostas por lá, então, o teu desejo é ficar em Lagoa? Com certeza, desde o momento que eu sentei com o professor Adão e com o Ivan lá, eu deixei bem claro que no momento que terminar, claro que aqui termina em dezembro, tem a possibilidade de voltar, mas não que eu saia daqui, na metade da temporada, dando a minha palavra, acima de tudo é a palavra, eu acho, eu aprendi isso, e eu dei a minha palavra e vamos até o final. Quando eu terminar lá, se vir alguma possibilidade de retornar, a gente vai estudar as possibilidades. Não descartam a possibilidade de voltar ao futsal italiano, mas a temporada é do Lagoa. Não, a temporada é do Lagoa, acho que, acima de tudo, agora eu tenho que focar nisso, eu tenho que, não vamos dizer esquecer, mas focar aqui no futsal de Lagoa, até porque a minha cabeça é aqui agora, eu tenho que viver profissionalmente aqui e esquecer lá. No momento que terminar aqui, o meu compromisso vai ser com eles, volto a refletir, dei a palavra e vou até o final. Bom, Dili, como é que você acompanhou essa reta final de temporada do Lagoa, ou a temporada toda, a gente sabe que mesmo na Itália você sempre estava acompanhando os jogos, todos os anos era assim, mandando mensagem nas transmissões, você sempre acompanhou o time do Lagoa desde o princípio, né? Com certeza, você não acha que não tem como não acompanhar, cara. O cara que gosta, por mais que seja um fuso horário ali, que você está às três horas da manhã, mas você está acompanhando o teu time, você está querendo o que você... E a gente sabia que o momento ia chegar, o momento ia chegar. Ninguém ia na rádio, ninguém ia na própria TV aqui da rádio, dizer que o clube desde a primeira partida ia subir. Mas o objetivo era esse, todo mundo sabe que o objetivo era esse, o Lagoa fez um time para isso, trouxe um técnico que, para mim, sem palavras, é um cara que fez a diferença, já não era de hoje, dizia o passado dele e outras equipes, e os atletas, nem se fala, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns, com alguns e estava tudo encaminhado, tudo encaminhado, acho que, é que nem eu digo, os deuses do futebol quis que o Lagoa subisse esse ano, não era para acontecer ano passado, mas esse ano, e tudo se encaminhou pela melhor forma possível, e merecido, merecido. Acho que não só o time, acho que a comunidade, a imprensa, todo mundo precisava disso, vocês sabem, vocês acompanham as viagens, e a equipe precisava disso aí, Lagoa Vermelha precisava respirar esse ano aí na Ligão. Agora vamos para os principais acontecimentos, os fatos que marcaram na área policial com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina, boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV, noite de quinta-feira, pós-feriado de Natal, a gente está aqui para trazer as principais informações no que diz respeito à espera policial. Lagoa Vermelha, o índice de crimes contra a mulher, tem aumentado significativamente nesse feriado aí de Natal, mais três casos, três registros de mulheres sendo agredidas por ex-companheiros refetuados esses registros aqui em Lagoa Vermelha. Os furtos também são destaques nas últimas horas, dois deles. O primeiro pode ser destacado um furto qualificado no bairro Gaúcha. Uma casa foi totalmente revirada após os indivíduos quebrarem a fechadura da porta dos fundos e terem acesso ao interior do imóvel. Foram levados aí desta casa facas, aparelhos, um aparelho de TV, marca CCE. Também foi levado uma chapinha, cerca de 15 quilos de carne, bovina e suína que estavam no freezer e dois ventiladores. Já no interior do município, na comunidade Pisa Milho, um furto foi nesta residência também, entraram pelo porão e tiveram acesso à parte de cima da casa. Duas gaitas foram levadas. Uma gaita da marca Sonelli, 120 baixos, preta com os foles vermelhos, e uma outra gaita mais simples, 80 baixos, também foi levada desta casa. Duas motosserras da marca Steel e também foi levado os botijões de gás que estavam na residência. Porém, os botijões estavam soltos aí no pátio da residência. Em ambos os casos, não se tem suspeitas de quem tem cometido o furto. E a polícia alerta a comunidade e a todas as pessoas que vão viajar, vão se ausentar de suas residências por um período, por mais curto que seja, que sempre mantém um familiar ou um vizinho informado e que avise qualquer movimentação estranha. Pela nossa região, trânsito dentro da normalidade, o fluxo aumentou em 40% nesse feriado, principalmente de veículos de passeio. Já na região de Passo Fundo, a gente destaca uma ação da Polícia Rodoviária Federal. Esta ação acabou sendo aí constatado que o motorista, a PRF, acabou flagrando uma caminhonete argentina que tinha aí um dispositivo para esconder a placa original. Foi na manhã desta quinta-feira, na BR-285, em Passo Fundo, policiais rodoviários federais flagraram uma caminhonete Hilux em placadas na Argentina que possuía um dispositivo para ocultar a placa. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização em frente à Unidade Operacional em Passo Fundo quando abordou a caminhonete Hilux conduzida por um homem argentino de 40 anos, morador da cidade de Navarro, que estava acompanhado de sua esposa e três filhos menores. A família estava indo passar os festejos de Ano Novo no litoral catarinense. Durante a fiscalização, os agentes perceberam que havia sido colocada propositadamente uma pena de galinha para dificultar a visualização e a leitura da placa dianteira pelos radares eletrônicos. Na sequência, os agentes observaram que a placa traseira estava instalada sobre um suporte basculante e encontraram, junto ao banco do motorista, uma alavanca de acionamento de um dispositivo mecânico que, quando pressionado, fazia a placa deitar horizontalmente e ficar oculta. O motorista, então, foi multado em mais de R$ 580,00 e o veículo foi retido até que fosse retirado o dispositivo e providenciado um novo suporte para fixar a placa traseira na estrutura do veículo. Ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal nas últimas horas aqui na nossa região. Esse fato, repito, aconteceu hoje em passo fundo durante ações de patrulhamentos e também de abordagens. Com essa informação, ponto final na Blitz desta noite de quinta-feira e a gente volta amanhã, sexta, trazendo mais informações para todos vocês. Um abraço e até lá! E o nosso telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 19h com mais uma edição, notícias atualizadas para você se manter bem informado. Uma ótima noite para você. Até amanhã!